Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual Hightech. Vamos para mais um vídeo aí da SNC. Hoje a gente vai mostrar a parte eletrônica, colocar aqui para funcionar aqui para vocês verem os motores e mostrar aqui o GRBL também, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like lá para ajudar, ativa o sininho aí para você ficar sempre atento aos novos vídeos que viram no canal. Compartilha com a galera aí também para ajudar a crescer o canal, ok? Bora para o vídeo então, depois da vinheta. Então galera, estamos aqui nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar aqui todo o material que a gente tem em eletrônico, a gente vai colocar para funcionar aqui, ligar e a gente vai mostrar aqui também o GRBL, beleza? Então, vamos lá! Então galera, a gente vamos por partes aqui, deixa eu colocar isso aqui aqui. A gente tem aqui em mãos o nosso CNC Shield, a gente montou ele, tá? Essa plaquinha aqui é do canal Atividade Maker, da Revolution. A gente montou ele aqui, vou mostrar para vocês. Bem, bem da hora. Então a gente vai, a gente montou ela aqui, acoplou aqui o Arduino embaixo, tá? A gente já instalou o GRBL aqui dentro do Arduino. A gente já fez a pré-configuração e aqui, ó, você configura os micropassos, tá vendo? Como nesse aqui, ó, a gente está usando o drive, DRV8855, a gente configura aqui para a do meio on, para dar oito passos, tá? Oito steps. As outras duas não precisam, porque a gente vai usar o drive externo, porque o motor é de uma amperagem maior. A gente vai usar aqui um TB6600, ok? Para o motor principal lá, que vai empurrar o eixo Y. A gente vai usar aqui também um TB, que é outra versãozinha aqui, mas é um TB6600 também, para empurrar o eixo X. E a gente vai usar o DRV8855, acho que é isso mesmo, tá? Se não for, vou colocar aqui no vídeo qual que é o drive certinho. A gente vai usar aqui o DRV para o motor Z, que é esse motorzinho pequeno aqui. Esse motorzinho aqui é um motor de 13kg, NEMA 23, a gente tem um motor aqui, NEMA 23 também, de 19kg, tá? Ele é bem mais robusto. Aqui, a gente vai usar também uma fonte aqui de 24V, ok? Isso aqui, isso aqui a gente não vai usar, então vamos tirar daqui da mesa. A gente vai usar também esses adaptadores aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Esses aqui são os adaptadores que você compra lá para poder substituir a parte do drive. Se você quer colocar um drive externo em uma shield, tanto faz a shield aqui do Rodrigo, tá? Lá do Atividade Maker, quanto uma CNG Shield padrão, você pode usar esses adaptadores aqui. Então, quando a gente coloca aqui embaixo, tem o pino 1, então você vai colocar o pino 1 aqui onde está o enable, aqui no pino 1 também, ok? Então, a gente vai colocar ele aqui. Então, a gente vai usar dois adaptadores e um drive no meio, que é para o motor menor, ok? Então, como é que a gente vai fazer a ligação aqui? A gente vai primeiro ligar os motores na nossa shield. Então, vamos aqui com o motor, esse motor aqui eu peguei lá na TecMaf, ok? Então, a gente tem aqui quatro fios. Eu tenho o datasheet aqui desse motor, deixa eu pegar aqui. Eu tenho o datasheet aqui desse motor, que a própria TecMaf tem no site lá. Então, você pega, eu já sei a ligação dos fios, mas para quem não sabe a ligação do fio, como é que faz para poder saber? Você pega o multímetro, vou deixar o multímetro aqui, acho que dá para vocês verem. Coloca ele onde apita, tá vendo? Dá para vocês verem aqui, onde apita. Cadê? Aqui. Tá vendo? Aqui eu coloco ele, dá a pita. Então, o que a gente faz? Você pega um fio aleatório aqui, no motor, e pega outro fio aleatório no motor. Ó, deu sinal. Ok? Então, aqui você pega outro fio. Não deu nada. Você pega outro fio. Não deu nada. Então, os dois que deram o sinal aqui, é uma bobina. Então, o vermelho e o verde, é uma bobina do motor. E a outra, tem que dar sinal também, os dois. Ok? O amarelo e o azul. Tá vendo? Tem que dar sinal também. E não dar sinal com os outros. Tá vendo? Ó, com o vermelho não dá, com o verde não dá. Então, aqui a gente descobriu, que esse motor aqui é amarelo e o azul é um motor. Desculpa. O amarelo e azul é uma bobina, e o vermelho e o verde é outra bobina. Ok? Então, a gente vai fazer essa ligação aqui. E nesse motor aqui, de seis fios, o mesmo esquema. Só que, o mesmo esquema, mas aqui tem um segredinho. Quer ver? Vamos lá. Aqui a gente vai colocar na resistência de 200. Tá vendo? Resistência de 200 aqui. Vou colocar aqui. Por quê? Para a gente vai medir aqui os terminais. Então, eu vou colocar aqui no primeiro. Vou colocar aqui no primeiro. Terminal. Eu vou colocar no segundo. Ó, deu 3,1. Eu vou colocar no terceiro. 3,1. Então, aqui a gente tem uma bobina aqui, ó. Ok? Esses dois aqui, ó, tá dando o mesmo. Ou seja, esse que eu tô segurando sozinho, provavelmente é o centro das bobinas. Porque como é que funciona aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Como é que funciona aqui? Você tem uma bobina aqui. Certo? Com um fio no meio. Aí você tem outra bobina aqui. Com outro fio no meio. Ok? Então, esse aqui é o motor. Tá? Então, aqui você tem o centro com a bobina aqui. E você tem o centro com outra bobina aqui. Aqui você tem o centro com outra bobina aqui. Então, são duas bobinas separadas com três fios cada um. Que é o que a gente tem aqui embaixo. Então, a gente mediu. Daqui até aqui, ó. Tá? Tem que ter uma resistência. Daqui até aqui tem que ter outra resistência. Ok? Daqui até aqui é uma resistência. X. Daqui é X. E daqui até aqui, ó. Tem que ter uma resistência Y. Ok? Aqui é a mesma coisa. Então, a gente mediu lá. Dois pontos deram 3,1. E o outro ponto. Vamos olhar lá o outro ponto. Ó, o outro ponto. Que a gente vai pegar aqui o segundo e o terceiro. Vai dar 4, ó. 4,5. Então, deu diferente. Vamos pegar o segundo e o primeiro. Dá 3,1. E o outro também dá 3,1. Ou seja. Esses três primeiros aqui são uma bobina. O centro da bobina. Quer ver, ó. Vamos desenhar aqui, ó. O drivezinho. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinos aqui. Ok? Aqui é o motor. Certo? O que a gente está medindo lá. Então, esse primeiro aqui está dando... Vamos colocar de A. Esse daqui a gente coloca de B. E esse daqui a gente coloca de C. Desse primeiro aqui até aqui, está dando 3,1 volts. Desculpa. 3,1 ohms. Daqui até aqui, ó. Também está dando 3,1 ohms. Só que daqui até aqui está dando 4. Ou seja. Esses dois aqui são as duas pontas da bobina. Então, cada um conjunto desse aqui é uma bobina. Então, esse daqui, ó. O B e o C é uma bobina. Então, a gente vai usar o B aqui, né? Esse aqui seria o A. Esse aqui o B. E esse aqui o C. Tá? Então, a gente vai medir os outros para ver qual que é aqui de baixo. Vamos lá. Então, galera. Olhando pelo desenho lá. A gente tem aqui, ó. A, B e C. A gente vai pegar o B e o C. Aí tem o D, o E e o E. Vamos continuar medindo aqui, ó. O D para o C dá 4,5. Então, esse aqui provavelmente é outra bobina, tá? Que deu mesmo que a outra. Aí, do D para o último. Aqui, ó. O último aqui vai dar... 3,1. E daqui para cá, 3,1. Então, a gente tem aqui os quatro pinos do meio, que é a bobina. Que seria... Vamos lá para o quadro de novo. Que seria esse BC. O D. E o E também é outra bobina. E esse F aqui fica nulo. Então, esse F aqui e o A. Que é aqui, ó. Então, fica D. D, E. E o F aqui. Então, o F e o A, que é o centro, fica nulo. Então, o F e o A é nulo. O C e o B, né? O B e o C. É uma bobina. E o D e o E. E o E é outra bobina. Ok? Então, a gente achou as bobinas aí dos motores. Então, vamos lá para o projeto de novo. Ok? Então, continuando aqui. Vamos lá. A gente achou as bobinas, então. Então, vamos ligar, então, aqui no nosso CNC Shield. Aqui na própria Shield, está vendo? É marcado aqui, tá? Na plaquinha, marcado. Tudo marcado aqui. Então, vamos ligar. Esse motor aqui, ele vai direto na Shield, porque ele vai usar esse drive aqui, DRV8, alguma coisa. O que a gente descobriu lá? Que o vermelho e o verde são uma bobina, né? Que a gente tinha medido lá. E o amarelo e o azul, está bobina. Então, a gente vai ligar aqui. Ok? Nesse ponto do drive aqui. O ideal aqui, eu descasquei aqui, mas o ideal é fazer... Estranhar, tá, galera? Então, vamos lá. A gente vai abrir aqui. O amarelo também. Aqui é marcado, ó. Um A e um B. A gente vai colocar. Ok? Ok? Então, a gente vai ligar o vermelho. E o verde. A gente ligou nesse segundo borne aqui. Por que eu liguei aqui? Porque esse borne é relacionado ao eixo Y. Então, a gente ligou aqui. E agora, a gente vai ligar esse daqui. A gente vai usar esse drive aqui. A gente vai testar os dois drives, na verdade. Ok? Então, vamos deixar esse shield aqui. E esse motor aqui, por enquanto. Ok? Então, esse aqui, ó. Ele vai usar esse chicotinho aqui. Eu já fiz a ligação aqui, para não... Para adiantar. Mas eu vou mostrar para vocês como é que está aqui. Está vendo? Eu tenho a fonte aqui. Uma fonte de 24 volts, tá? Esse aqui vai para... Para a rede lá, para o AC. Aí, aqui tem três comuns e três... Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Está vendo? A minha fonte aqui, ela usa o 110. Mas é um terra, né? Três comuns e três... Três voltagem aqui. Então, você tem três... Vinte e quatro volts e três terras aqui para alimentar. Ok? Então, o que a gente fez aqui? Aqui no drive do drive TB6600, a gente tem as ligações aqui, ó. Está vendo? Então, aqui está escrito aqui, ó. Menos VCC, mais VCC, mais A, menos A, mais B, menos B. Que é do motor aqui. E esse daqui vai para a shield, tá? Lá no adaptador. Todas essas configurações aqui, ó. Tem aqui no adaptador. Está escrito aqui, tá? Bem aqui no adaptador está escrito. Então, é só seguir esse espino com esse espino. Então, o que a gente fez aqui? É... Aqui, ó. Aqui esse conector vai aqui, tá? No TB. A gente tirou o conector. Então, a gente colocou aqui o positivo e negativo que está na fonte, tá? A gente colocou aqui os quatro pinos relacionados ao motor. O que a gente viu lá na lousa, tá? Então, eu tenho aqui uma bobina e outra bobina. E esse aqui está sobrando. Que é os quatro do meio, está vendo? Então, a gente vai ligar os quatro do meio aqui no motor, ó. Tá? Então, você tem uma bobina aqui e outra bobina aqui. E aqui a gente tem... Para ligar aqui no TB. Então, a gente vai ligar aqui no TB. Relacionado ao motor, ok? E na outra ponta, a gente tem aqui, ó. Todos os pinos aqui, que vai... Essa parte do adaptador vai aqui na shield. Que está escrito aqui, ó. Tudo que está escrito aqui, tá? É... Dir mais, dir menos. PL mais, PL menos. Enable mais e enable menos. Que a gente vai... Só seguir o fio aqui e ligar no conector. Que a gente vai colocar aqui. Ok? E vai ligar aqui na... Na... Vai ligar aqui na shield. Ok? Então, vamos ligar aqui na shield. O conector só tem um lado de encaixe, tá? Não tem como ligar errado. Então, a gente tem um motor aqui. Vamos deixar aqui. Tem um motor aqui e... E um drive aqui. Esse drive aqui a gente vai testar depois. A gente vai ligar aí junto com o CID e testar. Fora isso, o que que está ligado aqui? Tem que ligar... A fonte aqui, ó. No... Na shield, tá? Então, a gente tem aqui um outro fio positivo. Que eu deixei já aqui pronto da... E outro fio negativo também que está na fonte. Ok? A gente vai ligar aqui então. Aqui na shield tem o menos. Vamos... Vamos ligar aqui. E tem o mais. Que é da alimentação da fonte. Ok? Esses outros conectores aqui, ó. Pra você ligar os outros motores. E mais um espelho de motor aqui. Se você... For utilizar quatro motores. Aqui você tem pra ligar... Spindle Enable. Uma bombinha de líquido de arrefecimento. Aqui você tem uma saída de 12 volts. Você pode ligar fan ou outras coisas parecidas. E aqui você tem os probe. Você tem os fins de curso. Tudo aqui em cima, ok? Você tem um botãozinho de reset aqui. Já está com o Arduino colocado aqui embaixo, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui agora? Vamos lá. Então vamos para o computador aqui, ó. Estamos aqui no computador. Eu estou filmando do celular aqui o computador. A gente vai... A gente usou o Arduino pra... Pra poder colocar o... O GRBL lá dentro. Tá? Como é que a gente fez isso? A gente abre o Arduino. Ok? Aí vem aqui, ó. Em Sketch. Aí você vem em Incluir Biblioteca. E adicionar Biblioteca. Você procura na pasta do seu computador. Onde vai ter o... O Master. Tá vendo? No meu caso está aqui, ó. Vem no... No Drive C. Tá vendo? CNC Arquivos. GRBL Master. Tá vendo? Então você vai clicar nessa pasta aqui, ó. Você dá um clique e dá abrir. Eu não vou dar abrir porque vai dar conflito com o meu que já está lá. Ok? Então vou cancelar aqui. E depois que você fez isso, você vem aqui e aperta aqui, ó. E aqui, arquivo. Exemplos. Tá vendo? Se você vir aqui embaixo, ele vai estar aqui embaixo, ó. GRBL OK. Entendeu? Você vem aqui do lado, clica nesse arquivo aqui, ó. E coloca carregar. Que aí vai estar... Ele vai mandar pro Arduino. Pra você ter o arquivo GRBL no Arduino. Depois você vai abrir esse arquivo que ele chama Universal G-Code Sender. Tá? Você precisa do Java pra funcionar ele. Deixa eu abrir aqui na tela toda. Aí, ó. Você precisa do Java pra funcionar ele. Então aqui você coloca a porta que você está usando. Tá? Que é a COM4 no nosso caso. Aqui em Bouds vai estar... Ele vem configurado com 9600. Você coloca 115.200 e coloca em Open. Tá? Deu erro aqui, ó. Porque ele esqueceu de ligar o quê? O... O cabo USB. A gente vai pegar aqui, então, ó. E ligar o cabo USB na Shield. Ok, ó. Agora acendeu um LED aqui. Então estamos com a nossa Shield ligada aqui. Vamos dar um Open novamente. Agora sim, ó. Conectado com 4. E apareceu isso daqui, ó. GRBL 0.9J. Tá? Aí quer dizer que ele está conectado. Por que que ficou vermelho aqui? Porque a gente já setou os comandos do GRBL, tá? O que são esses comandos do GRBL? Existe uma tabela que é assim. Você vê aqui no comando, digita cifrão, cifrão. E dá Enter. Tá vendo, ó. Essa tabela aqui, ó. É uma tabela de comandos do GRBL, tá? Então aqui você determina os parâmetros que você vai usar. Eu não vou te passar os parâmetros, porque para cada máquina é um parâmetro diferente. Tá? Então aqui tem que ser pessoal, dependendo do motor que você vai usar, tudo que você vai usar, você tem que relacionar aqui. Como é que faz para tirar isso daqui? Você vem aqui no machine e coloca aqui, ó. SX, aperta aqui, ó. Cifrão X. Que aí ele dá o zero aqui. Aqui no GRBL a gente tem os comandos da máquina, tá? Vamos então ligar a fonte lá. Então a gente ligou a fonte. Pode ver que acendeu um LED aqui da fonte. Ok, ó. Acendeu um LED aqui da fonte. Acendeu um LED aqui do TB6600. E acendeu mais um LED aqui, que é o da Shield, né? O verde e o amarelo do Arduino. Da nossa Shield. Então, ó. Pode ver que aqui a gente tem os motores. Então a gente vai fazer o teste aqui, ó. Esse é o motor Z. A gente vai apertar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. A gente vai apertar aqui, ó. No Z. Deixa eu diminuir aqui, vai. Aí, ó. A gente apertando aqui, ó. Tem os seteiros comandos. Menos X, mais X, mais Y, menos Y, mais Z e menos Z. Se a gente apertar o mais Z aqui, ó. O motor tem que mexer. Vamos ver se tá certo. Ok, tá vendo? O motor mexeu pra mais. O que que é esse mais? Sentido horário. Tá? Vamos mexer pra menos agora. Então o motor... Então o motor Z... Nossa, tá certo. Agora esse aqui é o motor Y. Vamos pro motor do Y. Apertar mais. Ok. Tá vendo? E vamos apertar aqui, menos. Pra ele voltar. Aqui na tela, ó. Tem um Return to Zero. Que é o inicial. Tá vendo que aqui, ó. Tá Y14, Z4. Aqui, ó. Que é a posição que o motor tá. Conforme ele vai aumentando o motor, ele vai aumentando ali, ó. Tá vendo? Então quando você coloca Return to Zero, ele vai voltar os dois motores, ó. Tá vendo, ó. Você viu que esse motor aqui, ele deu um passo primeiro pra frente, pra depois voltar no Zero. Então, isso é a configuração que eu falei pra você lá na parte de Comandos. Existe um comando lá que você determina qual Zero que é ali. Ok? Então a gente tem que fazer esse tipo de configuração lá, tá? Pra quando você apertar o Return, ele não... Tá vendo, ó. Ele vai buscar o primeiro, o Zero, pra depois buscar o Zero do motor. Depois a gente vai dar uma olhada nisso aí, como é que configura. Pra cada motor ter uma configuração, ok? Então, funcionou, cara. Joinha. Então funcionou o nosso sistema aqui. Tá funcionando, belezinha. Lá na nossa máquina lá, já tem outro motor desse aqui instalado. E a gente vai usar esse outro Drive aqui, ó. Que eu tenho. Que é igual ao TB66, porém um pouco mais simplificado. Tá? A gente imprimiu aqui a configuração dele aqui, ó. Tá vendo? A gente tem aqui a configuração do Drive. E a gente vai ligar aqui conforme... Tá marcando aqui. Ok? Esse Drive aqui, ele usa outra configuração aqui, ó. Tô vendo que ele usa só o Enable menos. Vamos ver lá na internet como é que ele viu. Então, galera. Eu não descobri como é que liga isso daqui. Tá? Porque ele tem só um Enable, um Clock, um CW e um 5V aqui. Sendo que aqui no adaptador você tem 6 fios. Você tem Enable mais e Enable menos. Aqui só tem um Enable. Você tem Pull mais e Pull menos. Aqui você não tem, né? No caso seria o Clock. Aqui você tem também o Dir mais e o Dir menos. Então, aqui só tem 4 fios e lá tem 6 fios. Eu não sei como é que liga. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que descobrir como é que funciona isso daqui. Se eu quiser usar ou se não, comprar outro desse daqui, ó. Tá? Outro TB66. Desse daqui. Que eu acho que é o mais provável que eu vou fazer. Comprar outro desse daqui igual. E esse aqui eu vou ter que descobrir como é que funciona. Que eu não sei como é que funciona ele. Ok? Então, isso aqui a gente vai deixar de lado por enquanto. Então, galera. Então, essa foi aí a parte de eletrônica da nossa máquina, tá? Os motores já estão funcionando. Os dois motores. Então, a gente vai agora instalar os motores lá na máquina. Colocar aí a correia dentada também lá na máquina. E colocar a parte eletrônica numa caixa, tá? Com um ventiladorzinho e tudo. Aqui, ó, no CNC Shield. É bom você colocar um fan aqui em cima, tá? Porque esse drivezinho esquenta bastante. E é bom trabalhar refrigerado. E quanto mais refrigerado trabalha os seus drives, melhor trabalha a sua máquina, ok? E a gente vai fazer todas as ligações aqui, uma por uma. Dos fins de curso, do probe. A gente vai mostrando aí um por um conforme a gente vai ligando. Beleza? A gente vai usar esse computadorzinho aqui que tá aqui do lado, lá na nossa máquina. A gente montou ele só pra isso. É um Core 2 Duo. A gente montou ele. Tá com 3GB de RAM só. Não precisa mais do que isso. A gente vai ter que comprar mais outro drive aqui. TB6600. Esse aqui também é o TB6600, mas eu não consegui ligar ele. Não descobri como é que funciona. Vou procurar na internet, ver como é que funciona esse drive aqui. Se alguém já usou ele no Shield. E a gente tenta ligar ele aqui. Se der certo, a gente mostra pra vocês. Se não, a gente vai ter que comprar outro desse modelo aqui, ok? Porque a gente tem o motor da Sony lá já instalado no nosso eixo X, ok? Esse aqui vai pro eixo Y e esse aqui vai pro eixo Z, que é um da Tecmoff de 15kg. Então tá aqui, galera. A gente vai começar a preencher tudo aqui. E vai mostrando pra vocês aí de acordo com o que a gente vai fazendo, ok? E se você ficou com alguma dúvida aí de alguma coisa, de alguma ligação. Se teve algum negócio aqui que você não entendeu, deixa aqui nos comentários aqui. E pode perguntar à vontade, que a gente vai tentar responder tudo pra vocês aí, beleza? Toda terça-feira tem um vídeo da CNC aqui no canal. Então não perca, toda terça a gente coloca um vídeo novo aqui da CNC. A gente tá tentando colocar aí um vídeo ou dois vídeos por semana, tá? Por enquanto a gente vai aumentar aí o prazo, fora o da CNC, né? Lógico. E também todas as quinta-feiras. Agora a gente vai colocar uma série de vídeos sobre colecionismo. A gente vai começar aí com coleção de celulares, tá? Inclusive eu tenho uma coleção aqui de celulares. Talvez ela é pequena ainda, mas a gente vai começar a colocar aí pra vocês aí. E falar as especificações de cada modelo de celular aí, beleza? Então é isso aí, galera. Se vocês já gostaram do vídeo, se inscreve no canal aí. Deixe aquele like pra ajudar a gente aí. Ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem atentos a todos os vídeos que a gente vai colocar aqui no canal. E compartilha com a galera aí que tá fazendo máquina, que não tá fazendo máquina, que quer ter um conhecimento aí. Compartilha com todo mundo que você conhece pra ajudar o canal a crescer, beleza? Graças a Deus aí a gente tá de pouquinho em pouquinho crescendo o canal. E vamos ver se a gente continua nesse ritmo aí, mostrando muita coisa bacana aí pra vocês, beleza? É isso aí então, galera. Ficam todos com Deus e... Fui! Fui!